Então pessoal, hoje vamos fazer galinha, certo? Para decorar canteiro, vaso, ok? E vamos utilizar, eu fiz um molde de papelão, esse aqui. Eu vou deixar disponível lá no grupo New Artes com Amor. Quem quiser participar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, ok? Eu vou deixar lá disponível esse molde aqui, dessa galinha que eu cortei de papelão. Isopor, mais ou menos os dois dedos de espessura, ó. E caneta para a gente desenhar aqui, ó. E caneta para a gente desenhar aqui. Ó pessoal, aí agora para a gente deixar ela mais arrumadinha, vamos pegar a lixa e lixa ela todinha, certo? Ó pessoal, fica assim. Aí é o que eu cortei, ó. Queria para ela ficar assim, ó. Em pé, ok? Aí vamos usar... Duas dessas de areia peneirada. E já está a medida certa aqui. Para duas de cimento também. Peneirado. Eu usei essa peneira aqui, ó. Certo? Que eu só uso para meus artesanatos. Aí agora eu vou mexer tudo e fazer aquela massa que a gente faz aqui no canal. Só de areia e cimento peneirado. Ó pessoal, a massa fica assim. Certo? E agora vamos começar a modelar aqui a nossa galinha. Vamos desmedecer aqui. Tchau. Ó pessoal, depois de botar a massa, ó, vamos só ajeitando assim, ó, passando o pincel. Então a gente cobriu tudo. E aqui vamos fazer uma coxinha grande, ó. Pra gente colocar aqui, ó. Pra gente engordar um pouquinho a galinha e fazer a asa. Com a steg a gente só faz nas partezinhas assim, essas listinhas. O rabo a gente faz como fosse um leque. Aqui ó. Aqui ó. E aí 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 Ó pessoal já fiz aqui ó Aí com o pincel a gente vai só Dando uns ajustezinhos melhor Certo? Aí com a massa que sobrou Vamos fazendo aqui com alguns ovinhos Para a galinha Então cada um usa a imaginação Certo? Pessoal Eu voltei aqui só para explicar Mais um detalhe que eu esqueci Essas partezinhas daqui Das peninhas que a gente vai colocar aqui Então eu fiz um monte de bolinhas pequenininhas Aí eu vou fazer como fosse uma folhinha E vamos começar A pregar aqui Então isso aqui Eu vou fazer Nela toda Certo? Então pessoal É só isso aqui mesmo Que eu tinha esquecido de fazer com vocês Certo? Agora vamos esperar secar por 24 horas Para a gente lixar E pintar Ok? Ó pessoal As peças secou aqui Eu lixei com essa lixa fina Certo? Dando as imperfeições Vê como ficou A galinha Eu aproveitei também A massa que sobrou Fiz uns pintinhos Ó Certo? Bem fácil de fazer É aqui Os ovos E aí fui fazendo Fui criando Aí eu vou pintar Com pigmento xadrez E misturando Com tinta branca Certo? Então eu vou começar A pintar aqui E vocês me acompanhem aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto